Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, quem fala com vocês é o Big. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a localização desse que é um dos sets mais estilosos dentro desse jogo aqui, que é o set do Espírito Maligno, mais conhecido aí como Ganondorf. Cara, seguinte, esse set ele é muito interessante, porque apenas uma peça dele já aumenta a sua furtividade, já deixa você aí com facilidade para os inimigos não te detectar. Porém, se você utilizar as três peças dele, completando o set, você vai ganhar bônus com isso, você vai se disfarçar de caveira, fazendo com que os inimigos também, que são caveiras ou goblins, se não me engano, eles não conseguem te diferenciar de um um do outro, então eles não vão te atacar, o que é muito bom, você pode passar despercebido. Também, se você tiver uma peça de arma deles, uma arma que seja de esqueleto, de ossos, ela vai aumentar o dano ainda mais utilizando essa armadura, então é muito interessante. Outro detalhe interessante dela também, que todos os NPCs se assustam quando você chega perto deles, ou entra em modo de defesa, alguma coisa do tipo, é bem engraçado esse detalhe aqui dentro do jogo. Porém, não é nada fácil de estar conseguindo pegar esse set, bem complicado, é bem demorado, por isso que esse vídeo está bem longo, porém, não tem como ser menos do que isso não, porque simplesmente a gente vai ter que ir em três labirintos enormes dentro desse jogo, para poder fazer diversos puzzles ali dentro, ativar uns altares, para poder estar liberando essa armadura assim disso. Fora que você vai encontrar muitos inimigos extremamente poderosos, e que é muito interessante você já ir já preparado para o combate. Fora que para acessar esses labirintos não é uma parada muito fácil não, cara. Então, eu estou aqui simplesmente para te ajudar, mostrando a localização exata, passo a passo o que você tem que fazer para poder chegar lá. Antes de tudo, não esquece de deixar aquele like, se está caindo aqui de paraquedas no canal, considere se inscrever, ativar as notificações para não perder nossos vídeos que são postados diariamente, e já tem muitos conteúdos aí do novo jogo Teens of the Kindle Zeldinha, né pessoal? Agora, sem mais enrolação, vamos lá. Então, vamos lá, rapaziada. A primeira marcação é essa daqui, o primeiro labirinto que a gente vai estar acessando. É bem complicado estar chegando nessa parte aqui do mapa. A gente vai entrar por essa caverna, não tem uma porta no labirinto, a gente tem que vir por baixo dela. Então, iremos encontrar diversos inimigos nessa área. Tem muitos minerais também que recomendo vocês estarem pegando. Aqui, os inimigos, vocês escolhem ou matar eles ou simplesmente ruxar, deixando-os para trás. Muito cuidado aqui na frente, vocês encontrarão esse ciclope. E na situação atual que eu estou aqui, simplesmente um tapa e vai de base. Então, muito cuidado. Mas é interessante estar enfrentando ele, viu? Logo mais à frente, vocês vão encontrar essa plataforma no qual vocês vão poder utilizar a habilidade de subir. Chegamos então à primeira parte do labirinto, porque existem duas partes. Tanto essa aqui em terra, como também no céu. Aqui na frente, vocês vão encontrar simplesmente essas mãos que vão te perturbar muito nesses labirintos. Não enfrenta ela, simplesmente ignora e pega esse baú que vai conter uma bateria da grande. E vai ser útil mais para frente. Aqui ao lado, vocês vão encontrar esse pilar. E você vai usar a habilidade de subir novamente. E agora começa então a sessão de labirintos. E aqui eu vou deixar os vídeos na íntegra. É por isso que o vídeo ficou muito longo. Porque vai facilitar muito se vocês seguirem esses caminhos que eu estiver indo. Aqui, para poder facilitar também, aqui nesse local tem certos alimentos, comidas deixadas por um NPC que no passado estava por aqui. Existe uma história também para você estar lendo nesse local. Aqui você vai simplesmente estar coletando ou segue o vídeo aí. Fica bem mais prático. Fica bem mais prático. chegando então no final do percurso vamos encontrar esse altar e aqui vamos dar início a uma sidequest no qual ele vai mandar a gente ir pro labirinto do céu a localização do labirinto é bem acima da onde a gente estava eu vou utilizar essa torre aqui para poder estar acessando esse santuário aqui no céu porém não é uma viagem nada fácil a gente vai ter que ir literalmente planando é recomendado que você já tenha o seu parceiro aí para poder dar um impulso de voo e também que você traga refeições que restauram a sua estamina é fundamental que você tenha isso porque mesmo com dois círculos e meio de estamina e como vocês estão conseguindo ver no vídeo eu não consegui chegar lá cara eu tive que usar algumas refeições aqui de estamina e mesmo assim deu bastante trabalho chegando então nesse local você vai encontrar esse baú dentro desse baú você vai encontrar o mapa do tesouro lá para o subterrâneo na verdade o mapa antigo né isso é totalmente opcional esses tesouros podem ser encontrados sem precisão disso aqui você vai ter que montar essa plataforma aqui para poder chegar no nosso labirinto aqui recomendo estar colocando dessa forma que eu fiz agora aí no vídeo essa quantidade de bateria vai fazer toda a diferença e agora começa aquele percurso só subindo meu querido chegando aqui só acessar o altar para começar então o desafio do labirinto e aí agora começa a parte chata do vídeo pessoal simplesmente esses labirintos faz jus ao nome você vai ter que acessar aí 4 dispositivos 4 altares que estão espalhados em cada um desses pontos do labirinto a dica que eu passo aqui para vocês além de seguir o vídeo aí que já é auto explicativo é vocês acessarem o menu de sidequests e colocar a sidequests em questão ativa porque assim ela ficará aparecendo no seu mini mapa ali e fica um pouco mais fácil de você se localizar aqui dentro então agora eu vou deixar aí vocês com o vídeo e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.